Vai começar a fazenda agora. Nossa, meu, foi ontem, foi ontem. Eu postei no meu Instagram, poste uma foto sua em setembro, né? Tem uns negócios assim no Instagram. Aí eu fui lá procurar. Meu, esse dia 7 de setembro eu estava confinada no quarto do hotel, desesperada, ansiosa, tudo. Cara, eu fico lembrando, eu acho que, tipo assim... Como que foi pra você? O confinamento é um negócio que eu tenho muita memória, tipo, forte do confinamento, assim, porque eu acho que talvez o confinamento, não sei se pra você, ele seja tão difícil quanto vários momentos que você passa lá dentro. Porque o confinamento, imagina, você tá, assim, é como se você estivesse na beira de um abismo, assim, de paraquedas, e você fala, meu, posso pular. E tipo assim... E aí, o que vai dar, o que não vai dar? E acabar no chão, eu posso fazer um voo bizarro. Você não sabe se a sua vida nunca vai ser a mesma. Não. Mas assim, eu me preparei psicologicamente pro meu confinamento, né? Eu levei algumas coisas pra treinar lá no hotel mesmo. Aí eu dividia meu dia. Olha que louca, louca. Mas eu dividia meu dia. Eu acordava. Aí eu fazia um skincare, fazia hidratação de cabelo. Aí já passava umas horinhas da manhã. Aí passava um pouquinho, eu já lia uma parte do meu livro. Aí já passava mais uma horinha, duas horinhas. Aí depois já era o almoço. Aí depois do almoço dava aquele ronco, né? Porque dava um sono, aí eu dormia. Aí eu acordava, eu acho que era umas quatro da tarde. Aí eu assistia um pouquinho de série, né? Que tinha lá no tablet. Fazia exercício. Fazia exercíciozinho. Depois... Não, eu fazia exercício de manhã. Porque aí eu ficava mais no pique. Porque se eu fizesse à noite, aí eu não conseguia dormir. Ah, você ia ficar na... É, aí eu assistia sempre à noite. Eu sempre assistia série ou li o livro. Então, tipo, eu preenchia meu dia pra não ficar louca, surtada. E mesmo assim ficava. E mesmo assim ficava. Mas assim, acho que se eu não tivesse feito, seria pior, talvez. O seu pré durou quantos dias? Meu, eu sou muito ruim com data, assim. Eu sou péssima. Mas tipo, mais de 10, você acha? Pô, não lembro. Meu, perguntar de datas e nomes, eu sou péssima. O nosso foram 16 dias, eu acho. Nossa, por que tanto? Porque o nosso foi no auge do auge do auge da pandemia. Ah, da pandemia, é verdade. Então era teste toda hora. E aí era uma coisa meio que ninguém sabia, assim. Em sete dias saía, o que acontecia, assim. Nossa, acho que o seu foi pior, então. E os reservas ficaram até os 45 segundos do tempo, né? Porque podia ter estado alguma coisa ruim. E era muito louco. O time me deram umas coisas pra treinar lá. E aí um dia eu falei, ah, vou treinar, né? Vou perder mais uns quilinhos pra entrar. Aí dois dias eu descansei. Aí ficou o Juliano do meu lado. Ele se matava de treinar. Mas você sabia que ele tava? Não, eu escutava. Porque, tipo, tinha uma lista. Aí quando eu escutava uma voz, eu falei, minha, essa voz é de ninguém que eu conheço da minha. Mas você conversou com alguém que tava confinada? Tipo, pelo WhatsApp, direct, assim. Mandei o direct. Sempre rola, né, aquela. Eu fico imaginando a galera... É uma pessoa que nem foi me aliada lá dentro. Sério? Que raiva. Não, mas pior que eu também. Você pira. Você mandou? É. Pra quem? Não adiantou? Não adiantou nada. Eu acabei me aliando com o Rico, né? Que era, tipo, meu... Virou meu amigão, meu irmão lá. E eu nem conhecia o Rico. E na real, assim, uma galera ainda falava até que... Não, olha, cuidado com o Rico, porque ele é barraqueiro, não sei o quê, não sei o quê. E eu não fui com nenhuma coisa na minha cabeça. Eu falei, eu vou viver lá dentro. É porque chega lá, muda, né, cara? É, e outra. É que é lá, não é? Não, e foi muito engraçado. O Rico me fala isso e eu dou risada, porque foi muito isso. Tipo, eu cheguei lá no primeiro dia, ele meio que grudou. Ele deu um abraço em mim super forte. Onde eu ia, ele ia atrás? Onde eu ia, ele ia atrás? Ele ainda brincou, falou assim... Nossa, eu acho que essa bicha fica no meu pé o tempo todo. O que foi a coisa mais bizarra, assim, que você percebeu da casa? Que você não sabia, assim... Como assim, tipo... Ah, de estrutura, de coisa. Tipo, eu lembro que eu olhei e não tinha teto. Eu achei isso uma coisa surreal. Não tinha teto onde? É, não é teto, teto de... É meio óbvio, mas assim, eu não imaginei morar numa casa sem teto. O que eu achei muito louco é porque... Gente, é um estúdio ali. Então, é luz... Aquela luz de estúdio. E a luz do estúdio, gente, é uma luz branca. É uma luz, tipo, dura. Vocês passavam protetor pra ficar na casa? Eu nem passava, assim. Aí a gente rachava toda a boca. É, você fica com a pele ressecada. Você fica, tipo... Porque lá é um estúdio. Luz dura é, tipo, aquela luz branca na pá, sabe assim? E era o tempo todo, full time, aquela luz na sua cara. E pra dormir, tipo, é horrível, gente. Você não consegue dormir, você fica meio doido. Parece que tudo ali deixa você maluco. E o que eu achei mais... Eu não sei se na sua era assim, mas o banheiro... O box do banho era, tipo, dentro da cozinha. O seu era assim? É, porque, na verdade, era um ambiente sólido, né? É, só que, tipo assim, você sai do banho. Primeiro que tá a casa inteira vendo você tomar banho de sunga e de biquíni. Porque a galera tá na sala ou tá cozinhando. É. E aí você sai dali, tipo, com o chuveiro que já não esquenta lá, aquelas coisas. É. E aí... A gente não tá falando mal, tá? A gente tá só falando que tudo isso é proposital pra gente ficar um pouco mais... E aí você sai, mano, um bafão de gelo, assim, do ar-condicionado. Você fica muito zoado ali. Fica. Mas eu acho que o que pra mim pesou mais foi essa luz, esse tempo todo. Estúdio, estúdio, estúdio. Parecia que você tava no estúdio o tempo todo. Eu não conseguia dormir bem ali também. E eu sou... Meu, o sono é incrível. Eu durmo em qualquer lugar. Eu encosto e eu durmo. Música 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 Música